E o programa que não foge da verdade e está sempre firme em todas as quebradas, mostra agora uma mega operação da Polícia Civil em Fercal e Sobradinho 2. Os detalhes agora na tela do seu DF Alerta. Brunoso, mais de 100 policiais saíram às ruas por volta das 5 horas da manhã. A 35ª Delegacia de Polícia aqui de Sobradinho 2, em conjunto com outros órgãos da Polícia Civil, como a Divisão de Operações Especiais e também a Divisão de Operações Aéreas, cumpriram 35 mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão. Entre os presos, a maioria são menores, que estão envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e também roubos. A delegacia vinha investigando grupos que rivalizavam as chamadas gangues. E esses grupos são responsáveis pela prática de alguns homicídios na região, envolvendo essa desavença entre integrantes de uma gangue e de outra. A Justiça expediu diversos mandados, incluindo mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. E nós desencadeamos essa operação hoje com vistas a capturar esses indivíduos envolvidos nesse crime. E acabamos também realizando uma série de prisões em flagrante, apreendendo arma, droga, na posse dessa turma. Entre os presos, a maioria são menores, que estavam envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e também roubos aqui na região. Foram apreendidos diversos celulares, drogas, armas e também munições. A polícia continua nas ruas para poder reprimir o crime aqui da região. Nós temos uma grande quantidade de menores infratores, inclusive envolvidos em homicídio e em tráfico de drogas. Então a Vara da Infância também expediu diversos mandados. Mesmos que matam são os mesmos que traficam e alguns deles, inclusive, envolvidos em roubos. Então essa operação, ela teve por finalidade reprimir simultaneamente esses crimes de homicídio, tráfico e roubos. Quando começou essa investigação? Ela durou 60 dias. Nós levantamos todos os indivíduos envolvidos nessa guerra entre gangues, com envolvimento em homicídio, tráfico e roubos. Viemos monitorando a rotina deles, levantando provas e daí convencemos a justiça a expedir os mandados. E na data de hoje, com esse apoio dos órgãos de segurança pública, acabamos logrando êxito em prender todos esses indivíduos. DF Alerta, a real tá aí. Só se engana quem quer.